Galera, 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 eu comecei esse vídeo aqui muito rápido porque eu tive uma ideia muito boa pra fazer com a minha namorada hoje. É o seguinte, ela não tá aqui agora, por isso que eu tenho que falar rápido, porque ela só foi no banheiro e daqui a pouco ela já tá voltando. O que que eu tô pensando em fazer agora? Ela veio aqui pra casa pra passar um tempo aqui comigo, e aí a gente tava aqui no quarto hoje, tudo mais, sem nada pra fazer, e ela tava me mostrando algumas fotos de videozinhos que ela tá gravando pro Instagram e tudo mais. E aí, sem querer, ela me mostrou uma foto que ela morre de vergonha, sério. Ela me mostrou a foto e aí começou a passar rápido assim, desesperada, pra eu não conseguir ver a foto, porque pelo que eu percebi, é uma foto em que ela tá com uma fantasia toda engraçada, e ela morre de vergonha dessa foto, sério. Ela morre de vergonha, ela não quer mostrar pra ninguém, nem pra mim. E aí, o que que eu pensei em fazer? Como ela anda me trollando bastante, e vocês tão loucos pra ver uma vingança aqui contra ela, então eu trouxe a vingança aqui nesse vídeo, e o que eu vou fazer vai ser simplesmente pegar essa foto dela e postar no meu Instagram. Exatamente, eu vou postar essa foto no meu Instagram, vou espalhar a foto pra todo mundo, pra todo mundo ver a foto que ela não quer que ninguém veja. Isso que eu vou fazer com ela, eu acho que ela vai ficar muito, mas muito bolada, isso que eu tô fazendo é tipo assim, uma loucura, mas eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir, é quase uma missão impossível, mas eu vou tentar fazer isso. Pra isso, eu tenho que tentar pegar o celular dela sem ela ver. Sendo que ela tá acordada, tá com o celular dela o tempo inteiro na mão, então eu tenho que tentar pegar o celular dela sem ela ver. Pra isso, eu tô pensando em separar ela do celular dela, porque se eu separar ela do celular, eu fico só com o celular, e aí eu consigo pegar essa foto e mandar a foto pro meu celular, e do meu celular eu posto no meu Instagram. Então, inclusive o meu Instagram é arroba Brenner Mariano, tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Quem me segue lá já, vai ver essa zoeira toda acontecendo em tempo real, entendeu? Então, a galera que me segue aí no Instagram, provavelmente você vai ver essa foto, e pode saber que é desse vídeo aqui, tá? Então, se preparem que vocês vão ver uma foto bem zoada da Natália. Enfim, deixa o like aí no vídeo já, se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, ou se vocês querem que eu traga mais vingança com a Natália. Demorou? E se você não for inscrito no canal, se inscreve, porque temos vídeo todos os dias aqui pra vocês. Fechou? Tem vídeo todo dia, vídeo muito legal, e pra você não perder nada, você tem que ser inscrito, porque senão o YouTube não vai mandar o vídeo pra você. Se você perdeu algum, não tem problema. Se inscreve no canal agora, e entra no canal aí, que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu já postei, e você vai ver certinho tudo que ela faz comigo, tudo que eu faço com ela, tudo que eu faço com algum amigo meu, tudo que acontece na minha vida. Fechou? Então, enfim, eu vou esperar ela voltar agora, vou, sei lá, fingir que eu tô gravando um daily vlog, dar uma desculpa. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver se eu consigo separar ela do celular dela. Esse é o meu objetivo agora. Amor! Tô gravando um daily vlogzinho pra galera. Ah, achei que você já ia fazer algo. Não. Tô cansada. Mas por que você tá cansada? O que você fez hoje? Almocei. É só isso, né? Almoçar, gente, cansa. Não cansa? Não cansa. Depois do almoço a gente tem que ir soma. É isso, essa é a vida. Ô, fala nisso, amor. Eu tô com um pouco de sede. Você não quer pegar uma água pra mim, não? Não. Que folga, né? Não, mas e se eu te der 5 reais? 5 reais pra você buscar água? 5 reais só pra buscar uma água pra mim. Não, tá brincando. Você busca? Lógico. Você tá falando sério? Sério, peraí. Olha aqui, ó, amor. 5 reais. Só pra você buscar uma água pra mim. Sério? Você pega? Não, busca a água primeiro, depois eu te dou. Mas vai me dar mesmo se você tá fazendo graça? Vou te dar, tá aqui, ó. Então já deixa eu levar? Não, deixa eu levar, não. Pega a água pra mim que eu te dou. Você quer congelar ou sempre? Congelo. Vou lá agora. Você vai com o celular e tudo mais? Lógico. Por que que eu não vou levar o celular aqui? Não, tá bom, vai lá. Congela, hein? Quero bem gelada. Vou trazer pra você, pega. Não deu certo, galera. Não deu certo. Tentei fazer ela ir lá buscar e deixar o celular aqui. E aí eu pegava rapidão, mandava foto pro meu celular, mas não deu certo. Pelo visto, ela levou o celular junto. Tudo bem, tudo bem. Desse plano não deu certo, eu já vou pensar em algum outro. Ai... Tá bom ver a 5 pontos pra buscar a água. É. 5 reais é só pra buscar uma água pra mim. Não, o gelo já tá pequeno, né? Ah, é que um tinho é muito grande aí. Peguei esse que tinha. Tudo bem. Amor, enquanto você tava buscando a minha água, eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer um brigadeiro? Brigadeiro? Gostoso. Gosto, gosto. De panela. Depois do almoço é bom o brigadeiro. Então eu vou fazer o seguinte. Só olha se tem os ingredientes. Eu faço o brigadeiro, mas olha lá só se tem os ingredientes. Como você me falou, eu fui lá agora. É porque eu não lembrei, eu lembrei só quando você tava buscando a água. Só olha se tem os ingredientes que eu faço o brigadeiro. Você vai olhar lá? Vou. Ó, os ingredientes são leite condensado, achocolatado e manteiga. Fechou? Olha lá. Mas assim, se você vai olhar, você vai usar as duas mãos pra olhar. Ah, mas o que que tá? Não, só tô falando. Você vai usar as duas mãos pra olhar. Enfim, tá bom. Vai lá. Olha lá. Não deu certo. De novo, cara. De novo. Falei pra ela olhar se tem os ingredientes. Pra ver se agora ela deixava o celular aqui, né? Porque agora ela ia ter que usar as duas mãos. Mas não. Ela sempre leva o celular. Tá difícil, galera. Tá difícil, mas calma. Eu tenho que pensar em um jeito de separar ela do celular dela, velho. O que que pode fazer ela separar o celular, velho? Acho que eu tive uma ideia. Eu tenho que inventar uma desculpa pra ela ir tomar banho. Exatamente. Eu posso inventar uma desculpa pra ela ir tomar banho porque no banheiro ela não deve levar o celular, né? Pô, levar o celular pra ir tomar banho não faz sentido nenhum. Então se eu conseguir arrumar uma desculpa pra ela tomar banho, eu acho que eu vou separar ela do celular. Só que o que que eu falo pra ela tomar banho? Porque a gente não vai sair de casa. O que que eu falo? Pera aí. Se eu falei que eu ia fazer um brigadeiro, eu posso agora falar que a gente pode comer um brigadeiro assistindo um filme. E aí pra assistir o filme, a gente tem que tomar banho antes. É, não é muito normal, né? Tem que tomar banho pra assistir um filme. Mas eu acho que se eu falar pra ela tomar banho antes da gente assistir um filme, pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Beleza, galera. O plano é esse. Eu vou simplesmente chegar nela e vou falar pra ela ir tomar banho pra gente assistir o filme. E aí, desse jeito, eu espero que ela solte o celular e vai tomar banho sem o celular. Tá, deixa ela só voltar então, falando se tem os ingredientes pro brigadeiro. Se tiver, eu já falo com ela do filme. Amor, tem. Tem os ingredientes? Vamos fazer. Você quer o brigadeiro mesmo? Quero, quero fazer. Então eu tive uma ideia. Eu faço o brigadeiro pra gente, pra gente assistir um filme. Amei. Gostou? Amei. Nossa, você nem pensou e já aceitou, né? Lógico, vamos. Assistir um filme. Mas eu escolho. Ah não, eu queria assistir um. Não, então tá. Eu deixo você escolher. Mas então, óbvio, é o seguinte. Enquanto eu faço o brigadeiro, vai tomando um banho. Pra quê? Tomar um banho, só pra gente assistir o filme limpinhos. Depois que você tomar o seu banho, eu tomo o meu também, enquanto o brigadeiro esfria. E depois a gente assiste um filme comendo brigadeiro. Não vai demorar? Não vai demorar, não. Enquanto eu faço o brigadeiro, você vai tomando banho. Aí depois, a gente vai lá pra sala, come o brigadeiro assistindo um filme. Pode ser? Pode. Fechou? Ih! Então, fechou. Mas isso aqui, é... Você vai levar o celular pro banheiro? Vou. Pra tomar banho? É. E eu não te aconselharei a fazer isso. Porque assim, dentro do chuveiro, acaba que solta vapor de água no ar. E o vapor de água pode entrar dentro do celular e estraga ele por dentro, sabia? Sério? Sério aí. Ele entra aqui dentro desses buraquinhos. Olha aqui, ó. Cheio de buraquinho, tá vendo? De áudio. E aí, o vapor de água entra e estraga. Inclusive, galera, é uma dica aí pra vocês, ó. Cuidado. Não leva celular pra dentro do chuveiro, pra dentro do banheiro, quando vocês estiverem tomando banho, porque isso pode estragar o celular, fechou? Uma dica aí, meu bem. Vamos deixar, então. Deixa eu ver. Deixa aí. Pode pôr que eu ponho pra carregar. Deixa aí. 9%. Vai lá quietinha, toma seu banho que eu vou fazer o brigadeiro pra gente, tá? Deu certo, galera. Deu certo. Olha que temos aqui. E é o seguinte, como eu sei qual que é a senha dela, deixa eu pôr aqui. Então deixa eu colocar a senha aqui e tal. Aí. Beleza, galera. Tá com o celular dela desbloqueado. Tá, não vamos perder tempo. Vamos achar aqui a galeria. Aqui, ó. Galeria. Beleza. Aqui é onde tem as fotos dela. Se eu não me engano, ela tava mostrando as fotos que estavam nesse álbum fotos aqui. Beleza. Cadê a foto que ela tem vergonha? Achei, galera. Achei a foto. Se eu não me engano, é essa foto aqui. Olha isso. O que eu tô pensando em fazer agora? Eu vou pegar e eu vou simplesmente enviar para mim. Aqui, ó. Mozão. Vamos enviar. Enviar e a foto está bem aqui. Olha só. Ela realmente me mandou a foto. Vamos ver se é a mesma aqui, ó. Olha. Olha só, galera. Tá. Agora eu tenho que postar essa foto no Insta. Vamos lá. O celular dela tá aqui com a foto. Já coloquei aqui a foto pra postar no Stories. Ih, tá na hora. Chegou a... Você esqueceu o quê? Eu tô gravando com o meu celular. O que você esqueceu? O celular. O que você tá gravando com o meu celular? Você... Nossa, nessa foto. Eu não tô rindo. É aquela foto que você não queria que ninguém visse. E adivinha? Eu tô com ela pra postar no Stories. Ó, ó, peraí. Se você chegar perto, eu vou postar. Ó. Se você chegar perto, eu vou postar. Calma. Tô prestes a postar. Calma. Não chega perto. Não tô chegando. Então, um, dois, três... E postei. Postei. Não, você falou que eu tô... Postei no Stories. Olha isso aqui, galera. Ih, tá carregando. Aí, agora já foi. Já foi. Já era. Olha aqui, ó. Postei. Não, já postei. Eu vou apagar. Não vai apagar, não. Não vai apagar, não. Eu vou te fazer costinhas. Não, amor. Amor, não. Para. Para. Que perfeito. Para. Para que você conseguiu. Não devolve. Apaga. Não, agora é sério. Apaga essa foto, senão muita gente vai ver. Amor, não. Não, não. Me dá pra celular. Põe a senha. Me dá pra celular. Eu não vou pôr. Põe o rosto. Ô, engraçada. Eu sei sua senha e você não sabe a minha. É? Seu folgado. Não. Puxei. Me dá. Peguei. Amor. Ó, 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 ó. A foto já tá no meu stories. Provavelmente todo mundo que me segue lá no Instagram já está vendo essa foto. Já era. Postei a foto que você não queria. Eu vou postar uma foto sua. Aqui. Isso é vingança por aquelas trollagens que você vive fazendo comigo. Lembra? Você pega a câmera e faz. Eu não quero. Essa foto é sacanagem. Me dá. Não. Já era, amor. Já era. Amor, pelo menos apaga. Apaga. Não precisa cuidar. Apaga a foto. Tô todo mundo vendo. Não vou apagar. Nossa, eu quero ver se você postou isso de verdade. Tô falando sério. Postei. Pode olhar aí no seu. Não, não tô acreditando. Olha aí. Eu não acredito. Não, apaga. É sério. É sério. Eu não vou apagar. Olha isso. Nossa, eu não tô nem carregando. Não vou apagar. E, galera, entrem no meu Instagram pra ver se a foto ainda tá no ar. Entrem no Instagram que minha foto eu postei de verdade lá no meu Instagram, entendeu? É sério. Apaga. Pode apagar. Eu não... Eu não vou apagar. Amor, apaga. Eu não vou apagar. Você pode esperar que você não vai ficar assim não, tá? Eu vou me vingar. Pode me esperar que vai ter volta. Amor, dá pra ver que você não sabe nem o que você tá querendo dizer, entendeu? Dá pra ver que você não sabe nem o que você vai fazer. Como é que é ter a foto postada no Instagram? Eu não sei, mas eu vou pensar. Uma vingança? É. Você já faz... Toda hora você faz uma vingança comigo. Isso foi uma vingança da vingança. Não, não existe vingança da vingança. Existe? Tá acontecendo agora a vingança da vingança. Apaga. Ai, galera, enfim. Postei mesmo. A trollagem está feita. Ninguém mandou você fazer aquelas trollagens comigo. Isso foi só uma vingança. Deixa bastante like. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL